Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta Eu sobrevivi ao holocausto Denanette Blitzkönig, editora Universo dos Livros, narrado por Fabiana Ferraz Introdução Infelizmente não existe o botão delete na minha mente. Gostaria de poder apagar o que vi e vivi, especialmente a sensação de sofrimento. Esse sofrimento não estava só dentro de mim, estava fora, eu respirava o sofrimento, ele fazia parte do meu mundo. Mas aí penso, de que me adiantaria esquecer? O que ganharia com isso? Paz? Talvez, mas uma paz falsa, uma paz cega, pois sei que esquecer é permitir que outros, nos nossos piores pesadelos, também possam passar por isso. Eu lembro para poder viver, porque esquecer é morrer e perder de vez minha família. Quando o mundo se lembra dos acontecimentos do holocausto, se pergunta, como pudemos deixar isso acontecer? Como o ser humano pode ser capaz de tamanha brutalidade, de tamanho desamor? Ainda hoje me questiono, e creio que minha família, aquela construída juntando meus cacos depois da guerra, assim o faça também. As histórias dos campos de concentração fazem adultos terem pesadelos como se fossem pequenas crianças indefesas. E se para os adultos é algo indigesto, imagine para as crianças. Uma vez, quando um dos meus netos era pequeno, assim sem mais nem menos, ele me perguntou, vovó, verdade que os alemães davam sabão para os judeus, fingindo que iam dar banho, mas queriam mesmo era matar todo mundo? A história nunca estaria distante de mim. Eu sou a história. Levei um tempo até assimilar a pergunta. Fiquei paralisada diante da possibilidade de acabar com sua inocência infantil. Mas o que dizer nessa hora? Meu neto precisava saber o que era o horror e que infelizmente ele poderia existir. Sim, é verdade. Por isso, temos que lutar até o fim, para isso nunca mais acontecer. Nessa hora, tive que engolir meu orgulho e a lembrança amarga de tempos em que a dor era a única forma de viver. Nunca mais acontecer. O tempo escorre entre os nossos dedos. O holocausto se distancia cada vez mais. Ainda assim, temos que sempre fazê-lo presente. É triste, mas o mundo ainda sofre tanto com guerras. Vou morrer lutando para que seres humanos não sofram, nem percam sua dignidade, como aconteceu com os judeus naquela época, como aconteceu comigo. A necessidade de contar essa história nasce da necessidade de conscientizar o mundo. Preciso superar a dor e seguir em frente, andar de cabeça erguida e contar sobre os dias em que eu não podia nem olhar nos olhos dos representantes das raças superiores. Como assim os fizeram acreditar? Muito me passou pela cabeça sobre a importância de contar minha história, por mais dolorosa que fosse, mas era preciso esperar pela oportunidade certa, pela pessoa certa. Depois de alguns desenganos do destino e de tentativas que terminaram frustradas, recebi em minha casa a Márcia Batista, que me incentivou a contar esta história e que se mostrou a parceira ideal para o projeto. Pois assim como eu, ela acredita na importância de contar a história do holocausto, para aqueles que não a conhecem, para aqueles que não sabem o suficiente, para aqueles que não se conformam, ou pior, para quem ainda custa acreditar. Pensamos que é preciso esclarecer esse período sombrio da história mundial quantas vezes forem necessárias, para que nenhuma vida a mais seja desperdiçada pela ignorância ou pela intolerância. Essa é a nossa luta e o nosso legado. Neste livro, não os convido para acompanhar uma história feliz. Eu os convido, talvez, para vivenciar um futuro com mais tranquilidade e harmonia. Nas páginas deste livro, vocês lerão relatos de acontecimentos que permanecem eternamente na minha memória, como um filme sem fim e que me fazem ter pesadelos até hoje. Mas não posso me calar diante do que aconteceu e do que sobrevivi para contar. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Como disse Jorge Santayana, filósofo e poeta espanhol, aqueles que não podem lembrar o passado, estão condenados a repeti-lo. Capítulo 1 A vida antes da guerra Será que pressentimos aquele momento em que nossa vida é virada de cabeça para baixo e o que uma vez tratamos como familiar passa a não mais existir? Será que eu soube o exato instante em que o curso de minha vida seria alterado para sempre? Às vezes penso naqueles momentos de infância, recordo-me de tempos com meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. São lembranças tão distantes que chego a me esforçar para que a tonalidade em branco e preto delas não se apague ainda mais. Chego até a me questionar se esses dias realmente existiram, se não faziam parte de um conto de fadas contado por outras pessoas, talvez por uma enfermeira no período do pós-guerra, para que eu pudesse me recuperar melhor e mais rapidamente daqueles momentos sombrios. As fotos me lembram que ainda não tenho minha sanidade e para meu alívio que esses tempos foram realmente vividos. Pego uma foto e observo meus pais felizes em seu casamento. Foram momentos tão bons, tão cheios de amor, que me deixam feliz por ainda não tê-los esquecido. A infância me remete a sorrisos, a risadas, a leveza e a liberdade. Rostos tão alegres, tão puros, condenados à inexistência pelo simples acaso do destino de terem nascido judeus. Tempos como aqueles fizeram muitos de nós nos questionarmos por que teríamos nascido nessa condição. Não por desamor ao que éramos, pelo contrário, ser judia era um orgulho e não havia outra forma de ser, mas sempre restava dúvida, por que conosco? Por que eles fizeram aquilo conosco? Nossas histórias nunca são apenas nossas histórias. Minha história, a história de Nanete, confunde-se com uma história maior, que é a dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Compreender minha trajetória, compreender a história da Europa, do mundo naquele tempo. Quantas milhões de vidas não foram modificadas durante esse período? O dia 10 de maio de 1940, mudou a minha vida para sempre. Hitler invadiu a Holanda com sua poderosa Lufthav, a força aérea alemã, e em poucas horas já dominava importantes pontos do país. A Holanda era um local visado pelo Führer, devido à proximidade com a França, um dos principais inimigos da Alemanha nazista. Sem reação diante da investida alemã, o governo holandês se rendeu em um período de cinco dias, deixando sua população nas mãos dos nazistas. Era o começo do fim. Antes de Hitler, porém, tudo era tranquilidade. Nasci no dia 6 de abril de 1929, em Amsterdã, capital da Holanda. Filha de pai holandês e mãe sul-africana. Minha mãe, chamada Helene, era mulher à frente de seu tempo e havia trabalhado como secretária antes de se casar com meu pai. Logo que meu avô materno faleceu, uma de suas irmãs mais velhas eram quatro no total. Prestou magistério e começou a trabalhar como professora, ajudando no sustento da casa junto a uma tia de minha mãe. Em seguida, incentivou as mais novas a estudar secretariado e também a trabalhar. Certamente, era uma casa de mulheres modernas. Depois do casamento, que ocorreu quando ela tinha 25 anos, minha mãe não trabalhou fora de novo, mas continuou exercendo seu papel de mulher forte. Um dos seus maiores legados foi a educação que deixou aos filhos. Sua dedicação e seus ensinamentos certamente me deram a direção para que eu seguisse em frente, mesmo quando os tempos eram impossíveis de se viver. Conheci o significado da morte e tive a compreensão de como ela poderia alterar o fluxo de nossa vida logo cedo. Meu irmão mais novo, William, nasceu com problemas cardíacos e morreu aos quatro anos de idade. Minha mãe já sabia que isso ia acontecer e estava preparada assim como nos preparou também. Me recordo de um dia, logo depois da morte de meu irmão, em que ela me disse, Nani, querida, eventualmente vai haver cura para isso. Infelizmente, o William não viveu a tempo, então se você tiver seu filho um dia, não se preocupe. A morte do meu pequeno irmão, infelizmente, seria a primeira grande perda em minha vida. Assim como minha mãe, meu pai também era uma pessoa admirável. Martin Willen era holandês e sempre foi um homem promissor. Como não se cursava faculdade naquela época, no começo do século 20, ele estudou na escola de comércio de Amsterdã. Ingressou cedo no banco de Amsterdã e aos poucos foi alcançando posições com cada vez mais responsabilidade até chegar à diretoria. Era muito inteligente e falava diversas línguas. Uma vez foi fazer uma viagem à Escandinávia e quando voltou me disse, Nani, da próxima vez que eu for para a região, vou saber falar a língua escandinava e eu não duvidava de que ele conseguiria. Meus pais sempre foram amorosos, mas sempre a sua maneira. Quiseram ensinar a mim e ao meu irmão o valor da responsabilidade, estudar, tirar notas suficientes para passar de ano. Isso não dizia respeito a eles e sim a nós. Nós é que devíamos saber quando realizar o dever de casa, quando estudar para a prova e no que precisávamos melhorar. Vendo os anos que vivemos depois desse momento feliz, não consigo deixar de agradecer pela maneira certa como nos criaram. Os campos de concentração eram lugares para os nazistas extinguírem o povo judeu. Para eles, ali não existia família ou ser humano. Eu não era uma jovem filha de Martim e Helene. Era apenas mais uma prisioneira sem rosto, sem nome, sem direitos. Como poderia sobreviver se ainda sentisse a necessidade de estar agarrada aos meus pais? No primário, a vida ainda era normal e as escolas também. A segregação ainda não havia começado, o que significava que cristãos e judeus estudavam juntos. Ainda podíamos viver em liberdade e eu aproveitava muito bem isso. Apesar de não ter recebido muitas broncas, hoje olho para trás com um sorriso no rosto, pois estava longe de ser uma menina quieta, o que deve ter dado certo o trabalho para os meus pais. Lembro-me de cenas da infância nas quais comia maçãs do vizinho, subia em telhados. Era a verdadeira levada da breca. Eu fazia tudo o que não imaginariam de uma menina comportada naquele tempo. Meu irmão, Bernard Martim, dois anos mais velho do que eu, era mais quieto. Nem parecia que eu era filha-mulher. Morávamos em uma grande casa que tinha três andares. Eu gostava de fazer ginástica e aproveitava o espaço que havia lá para praticar meus exercícios. Imagine minha mãe me chamando para o jantar e eu pendurada pelos cômodos em anéis de ginástica. É preciso aproveitar os tempos bons e felizes. Nunca sabemos o que pode acontecer depois. Nunca poderíamos imaginar o que se passaria conosco. Outra atividade de que gostava bastante era ler livros, jornais, tudo. Ia buscar o jornal do meu pai logo pela manhã e, enquanto subia as escadas, ia lendo as manchetes do dia. Não sei como ele não desconfiava dessa demora. Quer dizer, era possível que desconfiasse, mas gostava de saber que sua filha se interessava pelas coisas do mundo. Era mente aberta, como minha mãe. Hoje vejo que meus pais nos incentivaram a formar nossa própria opinião, a não ter visões impostas que só prejudicavam a evolução do mundo. Era assim, por exemplo, que eles lidavam com a religião. Nunca fomos judeus ortodoxos tradicionais. Pelo contrário, minha mãe dizia que não gostava de nada que fosse exagerado e meu pai era um liberal nato. Mas isso não quer dizer que nossa educação não foi moldada pelos preceitos da religião. Meu pai me fez estudar durante cinco anos com um jovem rabino. Achava importante que eu tivesse conhecimentos da nossa história. Não costumávamos ir religiosamente à sinagoga. No entanto, caso fosse necessário, meu pai poderia perfeitamente realizar um miniam, oração pública, que necessitava de um grupo com dez judeus adultos. Com o passar dos anos, os tempos mudaram. Lembro-me de novembro de 1938, quando ocorreu a terrível noite dos cristais, em que propriedades de judeus foram saqueadas e sinagogas queimadas por toda a Alemanha. Hitler começava claramente a concretizar seu plano de expulsar e exterminar os judeus. No entanto, na Holanda, as pessoas continuavam a não perceber a iminência da situação de perigo em que o país se encontrava. Pelo fato de termos permanecido neutros na Primeira Guerra Mundial, todos acreditavam que isso aconteceria novamente. Além da neutralidade que ocorrera na Primeira Guerra, o que também transformara a Holanda em um lugar mais seguro para se morar, foi o antissemitismo velado no país. Ele existia, mas não era tão explícito como na Polônia, por exemplo. É fácil observar que Hitler plantou a semente em um terreno fértil. Quando publicou em 1925 Minha Luta, livro escrito enquanto estivera na prisão, havia um coro pronto para se juntar a ele quando o chamava nós, judeus, de vermes parasitas. Junte isso ao fato de a Alemanha estar quase destruída em termos econômicos, políticos e sociais após a Primeira Guerra. E o roteiro da peça está pronto para ser encenado. Lembro-me que meu pai costumava dizer que era diretor no banco apesar de ser judeu. Depois de 10 de maio de 1940, não havia mais do que duvidar. A situação só piorou para os judeus na Holanda. Os nazistas logo estabeleceram que todos os holandeses deveriam realizar seus registros e declarar-se como judeus ou não. Eu e minha família assinamos nossa sentença de morte em 22 de março de 1941. Esses registros, assim como a administração de todos os guetos na Polônia, que mantiveram os judeus praticamente em prisões, foram realizados pelos conselhos judaicos estabelecidos pelos nazistas. Tais instituições tiveram um papel muito polêmico durante o Holocausto. Aos poucos, os judeus foram sendo excluídos da sociedade e eu cada vez mais fui observando minha liberdade ser arrancada de mim. Assim como a vida em toda a Holanda, a minha também começara a mudar para pior. No final de 1940, os funcionários públicos judeus foram demitidos, bem como as professoras. A partir daí, mais medidas foram adotadas para nos isolar dos holandeses, mostrando que não era nosso direito viver ali. Eu não podia mais andar de bicicleta. Transporte público, parques públicos e cinemas também eram proibidos. E vários comércios tinham a placa que me angustiava. Proibido para judeus. Para ir aos poucos lugares que poderíamos ir, deveríamos trajar a estrela de Davi Amarela que nos identificaria a todo momento. Algo que fazia com que eu me sentisse extremamente vulnerável. Além disso, os judeus não podiam mais ter uma empresa ou mesmo exercer suas profissões. Infelizmente, apesar da tentativa do banco de evitar a perda de uma importante liderança, meu pai também foi demitido. Ainda hoje, não consigo acreditar na insanidade disso tudo. Mal sabia eu que a impossibilidade de compreensão seria ainda mais desesperadora, à medida que Hitler avançasse em seu plano. Após uma operação extremamente organizada à moda alemã, os nazistas tinham informações suficientes sobre os judeus holandeses para continuar com seus desmandos. No final de 1941, foi comunicado que os judeus não poderiam frequentar a escola, que bem entendessem. Afinal, que pretencioso de nossa parte, não? Na Holanda, foram criados 25 colégios judaicos e eu deveria passar a frequentar um destes. Não sei ao certo qual foi a minha sensação naquele momento. Era simplesmente o que deveríamos fazer e assim foi feito. Mas imagine para uma menina de 12 anos, com toda a sua curiosidade pelo mundo e realizando descobertas sobre si, ter que mudar todo o seu conceito de vida de uma maneira abrupta. Eu não poderia mais ver meus colegas de escola cristãos. Não poderia frequentar suas casas ou comemorar seus aniversários. E simplesmente tivemos que aceitar isso. Como se os alemães tivessem virado deuses de nossa vida, jogando os dados do nosso próprio destino. A maioria dos holandeses, motivados pelo medo, também acataram as decisões sem questionar ou protestar. Não havia o que fazer e assim deveríamos seguir nossas vidas. Foi nesse novo colégio judaico que eu conheci uma menina magra, bonita, de sorriso cativante e que chamava a atenção de todos por suas histórias e frases inteligentes. Por uma mera coincidência do destino, eu e Anne Frank ficamos na mesma escola e na mesma classe. Todos eram judeus ali, entre professores e alunos, algo que foi se tornando muito dramático ao longo da guerra. No primeiro ano, havia 30 alunos na minha sala. No segundo, eram apenas 16. As pessoas simplesmente desapareciam e não sabíamos nada sobre elas. Não se comentava nada. Estariam escondidas ou teriam sido deportadas? No final de junho de 1942, já havia sido noticiado na imprensa holandesa que os nazistas decidiram enviar os judeus para campos de trabalho forçado na Alemanha. Como a deportação era a possibilidade mais devastadora, havia um medo habitual que convivia entre nós. Um medo de você e sua família serem os próximos a serem levados. Um dia você acordava e não tinha mais primos. No outro, sua avó era deportada e sumia como se nunca houvesse existido. Esses foram tempos traumáticos. No entanto, foi nesse ambiente de sofrimento compartilhado que nós, colegas de sala e de preocupação, conseguimos manter nossa união. Cientes de que estávamos vivendo uma época difícil, de muito medo e opressão em nossa vida. E por isso mesmo, não gostaríamos de piorá-la. Não criávamos nenhum tipo de desavença. A harmonia que o mundo carecia naquele momento era ensaiada por um grupo de crianças judias de não mais que 14 anos. Anne Frank também desapareceu um dia. Ela e a família se esconderam no início de julho de 1942, no famoso anexo secreto localizado na empresa do pai, o Pecta Verk, que fabricava matéria-prima para geleias de frutas. Havia um boato de que eles teriam fugido, mas não sabíamos ao certo. No entanto, durante o período em que Anne e eu convivemos no liceu judaico, pude participar do seu décimo terceiro aniversário. Naquele tempo, os filmes eram em rolo. Vimos uma espécie de propaganda de fabricação de geleia e, na sequência, o filme Rintintim. Eram tempos de guerra, então foi servido um lanchinho simples e todos tinham de retornar às suas casas antes das 20 horas, devido ao toque de recolher. Alguns biógrafos relatam erroneamente que eu presenteei Anne com um marcador de páginas, mas a verdade é que levei um broche para ela. Lembro disso como se fosse hoje. Presenciei também o momento em que Anne ganhar o seu amado e, posteriormente, muito famoso diário. Ninguém ali naquela sala da casa dos Frank poderia imaginar que aqueles papéis guardariam palavras que emocionariam leitores pelo mundo inteiro. Havia muito naquela sala que nenhum de nós imaginaria e, infelizmente, isso não estaria nos nossos sonhos, como era o de Anne ser escritora, mas nos nossos piores pesadelos. No fim de setembro de 1943, estávamos dormindo quando, logo cedo pela manhã, nossos sonhos foram interrompidos pela dureza da realidade. Bateram muito forte em nossa porta, como se quisessem derrubá-la mesmo. Pouco importava. Não lembro se foi meu pai ou minha mãe quem abriu a porta. Só sei que eu ouvia muito alto as batidas do meu coração, que aceleravam ao mesmo tempo e que se juntavam ao medo de que alguém pudesse ouvir ou se irritar com isso. De repente, estávamos nós quatro, sem ter o que fazer diante dos nazistas, que brutalmente nos xingavam e nos apressavam para nos arrancar de nossa casa com poucas roupas e alguns objetos pessoais. Como em todos os casos, posteriormente a pulse se apossou de nossa casa e de tudo o que tínhamos de valor. A mim é impossível compreender como Hitler conseguiu tal empreendimento. Transformar homens e mulheres em seres brutais, sem o mínimo senso de humanidade. Este seria só mais um dos momentos de questionamento. Depois de setembro de 1943, enquanto permanecia a caça aos últimos judeus escondidos, a Holanda foi declarada como sendo livre de judeus. Empresa de mudanças contratada pelos nazistas para esvaziar os lares dos judeus deportados. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!